Vamos cantar Chego na balada, posso parar pra me ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso botar tudo a ver Você me tem aquela pessoa especial Que fica na tela, sabe o seu potencial E mexe comigo, isso é um perigo Toma agora que eu fiquei legal Eu tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais eu suportar Mas se a gente se encontrar ninguém pode saber Já pensei e sei o que devo fazer Do jeito é da uma fugidinha com você Do jeito é da uma fugida com você Mas eu quero saber o que vai acontecer Primeira gente pode, depois da gente vê Do jeito é da uma fugidinha com você Do jeito é da uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Do jeito é da uma fugida com você Depois a gente vê Foge, 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 foge Foge comigo, depois a gente vê Sou uma cara que gosta de mim Eu quero saber que tudo não é certo Mas eu tô esperto Não posso contar com a bebê Se você tem aquela pessoa especial E ficará dela, sabe se eu tô especial E mexe comigo, isso é um perigo Agora tem um dia legal Eu tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo vai, eu vou voltar Mas eu achei sem contar e ninguém pode saber Já pensei sempre em você Se tu é Se tu é Mas eu sei daquela pessoa que você quer Saber o que vai acontecer E a gente pode levar a noite e ver Se tu é Mas eu sei de que você Se tu é Mas eu sei daquela pessoa que você quer Saber o que vai acontecer E a gente pode levar a noite e ver Foge, 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 foge Foge comigo, depois a gente vê Foge, 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 foge Foge comigo, depois a gente vê Foge, 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 foge Foge comigo, depois a gente vê